Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games E vamos seguir com World of War Já exploramos bastante essa área Agora vamos seguir com a história Espero que vocês estejam curtindo a série Se puder, deixe seu like Inscreva-se no canal Vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa aqui Fabulos Games Bom, acho que é isso aí pessoal Bora pro vídeo Tá então, Freya foi embora e Odin ficou bravo Furioso e ele a amaldiçoou terrivelmente Mas a magia dela era tão mais forte Depois de tanto tempo juntos Ele sabia suas fraquezas e as explorou Pra criar maldições que... Ah, o cofre de tiro fica atrás da tranca mágica Cara, o Cizel E aí E aí E aí E aí E aí Uau, nem acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr Outro daqueles Vai, por ali É Tyr, mas falta o painel do meio Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante Sim, mas ele era amado por todos, incluindo gigantes Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Vai em frente Na verdade, vem cá, vou ensinar você a ler isso Isso não é necessário Você me ensinou tanto, quero retribuir com alguma coisa Atreus Vamos, você já fala, não é tão difícil aprender a ler Eu sei ler, garoto, mas não essa língua Já é meio caminho andado Certo, as runas representam muitas coisas diferentes Podem ser deuses, animais Espere Ah, foi rápido demais? Desculpe Não é isso Está sentindo o cheiro Estou sim Cheiro de... Chuva? Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo Mas agora, vão achar que só consegui Porque o Magris foi Você é uma piada Mas se eu te matar Ninguém vai rir de mim Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa pro seu pai? Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Você não sabe nada Da minha mãe Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você Você vai ser o meu novo irmão Depois que eu matar o seu pai Para! Ops Eu acho que quebrou Para trás! Não! Isso não acabou Cara, o garoto Atreus Você tem que levá-lo até Freia rápido Não tem outro jeito Eu acho quebrou Pegue o barco. A casa de freia não é longe. O Jim está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ter a floresta de freia. É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um deus. Mas um deus que se achava mortal? São complicados. Já estamos chegando. Já estamos chegando. Alguém chamou a serpente? Alguém chamou a serpente. A febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. Freia! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa. Vá embora! O menino está bom! Freia! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima. Em nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então, devo voltar para casa. Deixar no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. É, né? Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte para casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga. O coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não para mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Justamente em Helheim. Você está bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Atena-la. O sonha da minha cabeça. Atena-la. 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 bom pessoal, vou encerrar por aqui continuamos no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado se puder, deixe seu like inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo aqui da série valeu pessoal, grande abraço e até mais